Comemora, Brasileirinha da Red! Oh, que isso! Calma, Linha, ainda não acabou o camp, não! O CSGO Fest é um site no qual você pode obter incríveis skins de CSGO. Jogando jogos engraçados, como o novo jogo Pog. Você também pode apostar em jogos para apoiar seu time favorito. Tente a sua sorte com o meu link na descrição. O que você achou dessa vitória? Vamos primeiro pelo primeiro mapa aí, ô Veloso. Avertinho, o que você achou? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho. Agradecer ao professor, agradecer a toda a comissão de marca que estava presente. Gente, eu quero falar para todos vocês que a gente está lutando firme. Estamos treinando bastante debaixo de sol, de chuva, debaixo de neve. A gente está treinando bastante, treinando duro. Então é isso, isso é só o resultado do nosso trabalho. E tem mais, hein? Vamos para cima, muito obrigado. E é isso, vamos em busca dos três pontos do campeonato. Bom, Caiano, já que o Lucas respondeu super bem aí, como foi a primeira partida, o que você achou da segunda agora, da Inferno contra o Evil Genesis? Ah, a Inferno a gente começou fazendo aquela marcação, né? Aquela marcação lá em cima, né? Lá em cima, não deixando os meninos jogar. A gente botou pressão na saída de bola do goleiro. 4-4-2. Eu acho que na verdade era um... 3-4-3. 2-5-4. 2-5-4. Rapaz. Mas pressionou bastante os meninos lá em cima do jogo e não deixou os meninos jogar. O TR já foi um TR um pouco mais dificultoso, porque eles também fizeram isso. Também vieram para cima, né? Vieram para cima, mas no final deu nóis, porque, mano, a zaga estava trabalhando bem. Estava fazendo bons lançamentos. Conectando da zaga para o ataque, às vezes. Zaga, mano, eu acho que era o goleiro linha, né? O goleiro linha estava lá, pum, pum, tocava, rabiscou e lançava para o atacante. Era a briga do pivô. E aquilo que a gente já sabe, tá ligado? Aquele meio campo ali é nosso, hein? Tem nome, tem nome. Atenção. É isso. Ele vai escutar. Ele... Não. Não, mano. Tá sem kit o taquinho. Deu tempo. Deu tempo. É no detalhe. É no detalhe. É isso, velho. Eu não sou a zica, velho. Mi BR 2, Tailu 3. Mano, que tensão. Meu coração, velho. Deu até apontada no esôfago aqui, velho. Isso é louco, taquinho. Sem kit, velho. Feira eliminado. Feira eliminado também. Vamos lá, Lucas. Dá para ganhar porque os três estão miados, hein? Tem jogador ali perto do Forest. Um já passou para a sombra. E é um pelo L. Consegue levar o Sambari. Dois contra um. Tem o defuse kit. Vamos, Luquinhas. Pegou a outra M4 aqui com mais bala no pente. Dá muito dano. Vamos, Lucas. Benetete atrás da sombra. Tem que encontrar. O tempo está ficando curto. Consegue levar esse. Vai para o desarme. Vai para o desarme. Será que dá? Vai dar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Brasil. Versabe. E aí ele prefere acelerar. Só que tem que tomar cuidado aqui com esse L. Kaini. Que isso. Que susto. Tinha um três. O Kaini não entendeu nada, Luquinhas. Não precisa. Não precisa ir para cima. Só não deixa eles recuperarem essa arma. Ele vai levar dois ali. Enfileirado. Sensacional, Lucas. E agora a entrada para a A. Já acontece. O Lucas pega o terceiro. E sabe que tinha mais um ali pelo L. Luquinhas. 4K. Ponto brasileiro. Vai dominando bem aqui essa região. A equipe da Tailu. Está aí na frente. Kaini. De SG agora para... Olha, ele viu a ponta da arma. Dá para mandar um varadão lá, né? Mas ele vai no prefire. Vamos, Kaini. Atropela, Kaini. Consegue aqui o braço. O Sambari. O ataque está preocupado com a van. E já tomou do KNG. E agora tem mais um pelo mercado. O KNG de novo. Do começo ao fim. Vamos fazer os caras sofrerem. se arrepender de ter picado o tempo. Na verdade, deixado uma trem aberta contra nós, velho. Já foi dois Sambari. Já foi 4x3. O Freeman já está melado ali. Dois de vida. Vamos arrastar esses malucos, velho. Espera lá. Nada. Isso, isso, isso. Calma, calma, tá aqui. Isso, isso. Sem tempo, irmão. É isso. 1 a 0 MIBR. Eu não sou a zica, mano. Eu não sou a zica, velho. Porra. Já, já, ó. Já distribuiu os olhos, falou, galera. Nossa, aí, ó. Aí o KN já está avulso, velho. O que é isso? Ah, eu chamei, hein, velho. Pode dar o crédito para mim aí, hein, senhores. Eu chamei, hein, velho. É isso. MIBR 7. Tailu. Não. Tailu 7. MIBR 10. Mata ele. Mata ele, velho. 1x1. 1x1. 9 de vida. Tailu, passe em primeiro do grupo. O MIBR fica em segundo do grupo. A quarta de final é o grupo A, o segundo lugar, que é o MIBR, contra quem ganhar de Avangar e VT Gaming. Então, esse jogo é amanhã. Tem um flick no meu flop. Tem um Briggs no meu chate. Tem um Clarks no meu race. Tem um Vogue is all my chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um creams com chacara clapings. Tem um flick no meu flop. Vamos lá. Tchau. Obrigado.